Bom dia pessoal, começa o segundo vídeo da série de vídeos que eu irei fazer sobre o panorama da política brasileira, mais especificamente no panorama da corrupção brasileira. Nesse segundo momento eu vou falar do primeiro reinado, que começa através de pressões portuguesas para a volta da família real e por sua vez a elite brasileira não queria que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa e pressionou o príncipe regente a ficar e fazer o processo de independência, no episódio chamado O Dia do Fico. E ele também foi um imperador que impôs uma constituição sobre os outros poderes, dividindo o poder em quatro, Legislativo, Judiciário, Executivo e Poder Moderador, ao qual ele poderia destituir todos os poderes vigentes no Brasil. Mas ele não teve muito êxito e foi obrigado a destituir, renunciar em favor do seu filho. E por elementos como, por exemplo, uma tentativa de golpe de Estado de seu irmão, que tentava acender o trono em Portugal. Ele renunciou e deixou seu filho aqui no Brasil e por sua vez conseguiu deter a revolução lá e se tornou o rei Pedro IV, em Portugal. Mas deixando seu filho aqui no Brasil, filho esses que iriam herdar o poder. E nesse período em que ele era de menor, entra em cena experiências similares a republicana, com a ascensão de governos chamados de regências. Primeiro foi a regência una, trina aliás, governada por três líderes e posteriormente a regência una. E nesse período que ocorrem as revoltas no território brasileiro, como Revolução Farroupilha, Balaiada, Sabinada, Cabanagem e muitas outras. Até que chegar a chamada golpe da maioridade, ao qual eles interpretaram que todas essas revoltas tinham origem da falta de um governante forte. E por isso fez medidas, convocou-se a Assembleia para decretar a maioridade do príncipe regente, Dom Pedro II, que viria a assumir o trono com 14 anos e governar com 36 anos o Brasil. Mas isto é papo para outro vídeo. E no mais, não se esqueçam do joinha, fiquem todos com Deus e tchau!